Meios dos Santos Isabela tem 12 anos Representa a turma 61 E nos deixa a seguinte mensagem Feliz é aquele que tem na família A benção do amor, da união e da proteção Isabela Maria Augusta Molina Varnes Maria Augusta Tem 11 anos E representa a turma 62 E sua mensagem é Seja o que for Que a vida joga em nós Nossas respostas individuais Serão ainda mais fortes Para trabalharmos juntos E compartilharmos a cada Maria Augusta Chamamos Rafaela Ximite Ribeiro Rafaela tem 12 anos E representa a turma 71 Sua mensagem é a seguinte Estudo na escola municipal De ensino fundamental Hélio Salles Desde 2017 Gostei muito da escola Pois fui acolhida rapidamente Sempre tive professores atenciosos Aos quais deposito muito carinho Essa foi Rafaela Convidamos Convidamos Miriam Vitória Dematos Moreira Miriam Miriam tem 12 anos E representa a turma 72 Nos deixa como mensagem Através dessa mensagem Gostaria de agradecer a todos Que vieram prestigiar cada participante Não poderia deixar de agradecer a minha turma Não poderia deixar de agradecer a minha turma Que me apoiou Aconselhou E ajudou em tudo Vocês são incríveis Amo a cada um Muito obrigada Essa foi Essa foi Miriam Vitória Sua mensagem é Gostaria de agradecer aos meus colegas Que acreditaram no meu potencial E votaram em mim A minha mãe Que me apoiou E me ajudou Muito obrigada Essa foi Ana Laura Chamamos agora Laura Valentina Maidana Oliveira Laura Laura tem 13 anos Representa a turma 82 E sua mensagem é a seguinte O sucesso nasce no querer Na determinação e persistência E se chegar ao objetivo Mesmo não atingindo o alvo Quem busca e vence obstáculos No mínimo fará coisas admiráveis Essa foi Laura Valentina Música 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 Convidamos Rafaela Varone Nicolodi Música 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 Rafaela Música 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 Agora, entra ao palco a nossa oitava candidata, Linda Joyce da Silva Mineiro. Linda, tem 15 anos e representa a turma 92. Sua mensagem é a seguinte. Não atrase seu progresso com medo de fracassar, pois não há céu sem tempestades, nem caminhos sem obstáculos. Essa foi a nossa oitava candidata, Linda Joyce. Para o desfile coletivo, pedimos que voltem à passarela. Isabela Maria Augusta Rafaela Miriam Ana Laura Laura Rafaela E Linda Joyce Fáil Doctor F structure Fáil Sus aviation Fáil 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL